Olá, meus amores! Como estão vocês? Hoje eu quero falar de compromisso com o negócio, gente. É muito importante você ter compromisso com o negócio. Por quê? Porque não é porque o negócio é seu que você vai abrir a hora que você quer. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que ter horário. O teu horário pode ser até diferente dos outros horários que tem por aí. Talvez por estratégia você resolveu abrir no momento que os teus concorrentes estão fechados. Talvez você resolveu ter um tempo maior para o almoço e o descanso. Talvez você não feche a tarde, mas você abra um pouco mais tarde. Talvez você vai um pouco até mais tarde. Talvez você feche mais cedo. Talvez você tenha horário para ir buscar as crianças na escola e você precisa fechar. Então o que eu quero dizer com isso? Que você tenha um horário e que seus clientes saibam esse horário. Então é muito importante você repassar o teu horário para os clientes. Para que não aconteça deles virem e você está fechado. Tá bom? Ou eles pensarem que você está aberto e você está fechado. Ou eles pensarem que você está fechado e você está aberto. Então é necessário eles saberem disso. Então essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.